Com você é cavaleiro Leandro Baldissera Olha de capão bonito São Paulo É crazy boy da tropa Progost Fordão se crer e vai funcionar É noite de quarta-feira Centro analisou, puxou o carro do cabresto Agora pediu pra ir pra fora, vai embora, vai embora É máquina de pulo, você é cavaleiro duro Nossa senhora pega, puxa na aba do acela Olha só que show, Leandro Baldissera Bate pá Alex Pasquini É o rodeio no melhor estilo Leandro Baldissera Cavalo duro da Progost